Imagens da câmera de segurança de uma joalheria no centro de Eunápolis captaram o momento em que uma mulher entrou na loja na manhã dessa quinta-feira. Acompanhada por um homem, eles se passaram por clientes e conferiram vários produtos do mostruário. Em seguida, deixaram o local sem levar nada. Mais minutos depois, ela retorna à loja armada e obriga o funcionário a recolher relógios e colares e colocar numa sacola. Um outro comparsa também entra e pega peças na vitrine. A ação durou cerca de dois minutos e os assaltantes fugiram a pé. Horas depois, a polícia militar recebeu a denúncia de que a assaltante estaria escondida em uma casa no bairro Vilas, em Arraial da Ajuda. Quando os policiais chegaram ao local para averiguar, encontraram Tainá Silva Santos, de 20 anos, conhecida como gorda. E no interior da residência, tinha uma mochila com objetos que seriam provenientes do assalto à joalheria de Eunápolis. Dois homens que estavam também nessa casa, atiraram contra os policiais e conseguiram fugir por uma mata que ficava aos fundos da residência. Tainá foi presa e com ela foram apreendidos uma pistola, joias, relógios e dinheiro. As imagens são de Carlos Mendes, Gabriela Caldas, para o Balanço Geral.